O seu rio só acabou, nunca me luta assim E passou nem parou, mas o doceou Se voltar vou atrás, vou pedir, vou falar Vou dizer que o amor foi feitinho pra lá E agora, eu vou morrer Quente o coração Saudade de repente pra ver a menina que vem Ela nunca sempre tem, em cima no olhar E vai ver, tem de ser, nunca tem que ter Hoje se te esqueci, já cansei de respirar Não parei nem dormir, só pensando em rir Só, mas você não vem, vem, vem Deixa então, falo só de noção, mas você não vem Deixa então, falo só de noção, mas você não vem Mas você não vem, 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 vem Deixa então, falo só de noção, mas você não vem Muito obrigada! Obrigada!